Olha, vamos agora falar do quadro Direitos do Consumidor de hoje. É sobre um serviço que tem gerado polêmica na cidade. Luan Boziac já está aqui com a gente. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Sabrina. Olha, qual é a novidade a respeito do Uber, hein? Olha, depois de ele ser considerado ilegal pela Câmara de Vereadores, agora esse tipo de transporte de passageiros é defendido pela Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional aqui de Joinville. Uma tentativa de garantir a utilização dos serviços pelos clientes com tranquilidade em meio a essa polêmica toda. Acompanhe. Desde que anunciou o início das operações em Joinville, o aplicativo Uber tem sido alvo do protesto de taxistas, que alegam concorrência desleal. A gente tem uma carga tributária bem grande com os impostos, né? Tem vistorias que a prefeitura nos coloca todo ano, até mesmo duas vistorias por ano, para ver como é que está o carro, para ver certinho. A gente hoje em Joinville conta com uma frota magnífica, são todos carros novos, né? Assegurados, né? Então, profissionais de volantes, né? A questão é que o Uber vem com modismo qualquer um dirigindo. O debate sobre o serviço tomou proporções maiores quando a Câmara de Vereadores aprovou no início de dezembro um projeto de lei que proíbe o transporte remunerado de passageiros sem a autorização da CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Atualmente, quem for flagrado atuando clandestinamente pode ser multado em até 13 mil reais. Mas, para o presidente da Comissão Digital da OAB de Joinville, o serviço é legal. Em um parecer de 10 páginas, a entidade diz que o Uber não recebe remuneração pelo serviço do transporte em si, mas pela intermediação de contratação de serviços pela internet. O objetivo, na verdade, é colaborar com essa discussão, trazendo argumentos jurídicos, e, quem sabe, evitando que a atuação do Uber em Joinville seja judicializada, como tem sido em todo o país, né? A OAB ainda aponta que a Lei de Mobilidade Urbana define como transporte público individual aquele aberto ao público. Por isso, o parecer defende que serviços como o Uber possuem natureza diferente daquele prestado por táxis. O motorista parceiro do Uber, ele não tem um ponto fixo, como o taxista tem. Ele não pode ficar circulando pela cidade em busca de clientes, como o taxista pode. O motorista do Uber, ao contrário, ele deve ficar aguardando ser demandado pelo usuário do Uber. Afinal de contas, se trata de uma modalidade de transporte privado. O documento defende ainda que a autuação de motoristas do Uber baseada na lei municipal é ilegal. O parecer foi entregue à Procuradoria do Município e ao presidente da Câmara de Vereadores. A Prefeitura disse que, no momento, não há projeto de lei sendo elaborado com o propósito de normatizar os serviços de transporte de passageiros privados, que não sejam táxis solicitados exclusivamente através de aplicativos ou outras tecnologias. E que a fiscalização vai continuar. Enquanto a polêmica aparece longe do fim, quem já usou o Uber defende o serviço. Já utilizei o serviço e achei bastante satisfatório. Acho que nós, usuários, temos uma opção rápida, de velocidade, a um custo relativamente mais baixo. Desde que seja regularizado, com norma, dentro de uma fundamentação que todo mundo tenha espaço, eu não vejo problema nenhum.